Cinco dias! Em apenas cinco dias, o mosquito da dengue se desenvolve do ovo à fase adulta. E agora, ele está mais forte. Transmite também chikungunya e zika. São doenças sérias, com sintomas parecidos e que você pode combater com medidas simples, mas que precisam ser feitas sempre. O mosquito precisa de pouca água para se desenvolver. Portanto, não importa o tamanho do recipiente, não deixa a água acumular. Faça uma vistoria geral na sua casa e converse com seus vizinhos. Elimine qualquer ponto que possa reter água. Cubra grandes recipientes, como panéis e caixas d'água, e mantenha lixeira e sacos de lixo fechados. Separe alguns minutos do seu sábado para fazer essa faxina. E lembre-se, não dê folga para o mosquito da dengue.